Bem-vindo, Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 18 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você estará em uma posição única para reconhecer sua sombra, mover-se em direção à transformação e sentir compaixão por si mesmo de uma só vez, querido Escorpião, enquanto Vênus e Marte se conectam no céu. Use essa energia para mostrar a si mesmo um pouco de amor e TRC extra, entendendo onde as mudanças devem ser feitas sem se culpar por entrar em relacionamentos ou situações com as quais você não está entusiasmado. Dar passos pequenos, porém ousados, em direção a um futuro melhor pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo essa troca planetária, capacitando-o a cada movimento feito. Não tenha medo de estabelecer limites importantes consigo mesmo e com os outros mais tarde esta noite, quando Luna mandar um beijo para Mercúrio. O dia começará com uma nota positiva. As estrelas estão alinhadas a seu favor, especialmente durante o primeiro tempo. Tente agendar suas atividades oficiais antes do meio-dia, pois assim você terá maiores chances de sucesso. É melhor manter a noite livre ou desfrutar de atividades leves e relaxantes. Alguém inesperado pode vir visitá-lo hoje. O período à sua frente será caracterizado pela alegria, vitalidade e criatividade. Terá um efeito revitalizante em todos os aspectos de sua vida, carreira, finanças, família, relacionamentos românticos. Você será impulsionado por um desejo fervoroso de desenvolvimento e crescimento pessoal e não deixará nada impedir suas ambições. Você olhará para certos assuntos de uma perspectiva diferente, adotará uma nova mentalidade e fará um novo começo em sua vida. Você ficará cheio de paixão e alegria de viver, e será extremamente generoso com aqueles ao seu redor tanto material quanto emocionalmente. O apoio que você oferecerá a outras pessoas, assim como o apoio que receberá delas, lhe dará força. A mensagem da imperatriz para você é, liberte sua criatividade, coloque suas ideias em prática, expresse seu amor livremente, saiba que um novo caminho está se abrindo diante de você, e será um prazer para você percorrê-lo. Ler demais as ações e palavras dos outros pode causar mais atrito do que você precisa hoje, querido escorpião. Se você teme o pior, pode ser tentador buscar o pior porque você não quer que isso o pegue desprevenido. A satisfação emocional vem da conexão genuinamente profunda com os outros, a atitude defensiva ou a suspeita não o aproximarão mais dos outros ou de si mesmo. Concentre-se em maneiras de melhorar sua produtividade para obter melhores resultados agora. Na verdade, pode ser melhor ser um pouco mais atento e vigilante com seu trabalho ou rotinas, pois pequenas preocupações ou medos podem interferir no pensamento claro mais tarde hoje. Se ocorrer um mal-entendido, tente resolvê-lo de forma rápida e honesta, em vez de oferecer longas explicações. Com Mercúrio oposto a Kiron hoje, palavras e ações podem ser desencadeadas, apesar de nossos melhores esforços. Você está em boa forma para a contemplação e estudo ou trabalho nos bastidores. As mudanças que estão ocorrendo em sua vida profissional e financeira estão enchendo você de energia e entusiasmo. Você quer começar de novo e aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas para progredir, mas deve ter em mente que este não é o momento certo para correr riscos. Sua vida profissional e financeira está repleta de instabilidade e você está andando na coada bamba. Mantenha um controle firme sobre seu impulso de correr riscos para evitar problemas futuros. Tente administrar seus negócios e assuntos financeiros com cautela e prudência para evitar cometer erros dos quais se arrependerá mais tarde. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você está comemorando agora que a lua está em leão? Luna está iluminando suas realizações, incentivando você a se sentir confiante com o que conquistou em sua carreira. Escorpião. Deve se concentrar nos aspectos positivos, especialmente quando Vênus em Libra faz trígono com Marte em Gênesis. Sua abordagem e perspectiva subconsciente são incrivelmente importantes para manter, pois o trígono mentalmente focado incentiva uma avaliação mais positiva. O poder vem de como você fala consigo mesmo como profissional, bem como o que você escolhe celebrar em sua jornada profissional. A positividade sempre vence. A lua está em câncer e leva você a assumir a liderança com questões financeiras que estão no fundo de sua mente. Escorpião. Suas emoções estão sendo empurradas para a superfície e exigindo que você as enfrente. Nem sempre é a experiência mais agradável, mas é aquela com a qual você tem muita experiência. Sua criatividade está extremamente alta no momento e você tem potencial para pensar em novas ideias que podem abrir o caminho para grandes oportunidades financeiras. Escorpião. Lidar com as coisas necessárias, o que não é particularmente prazeroso, mas é uma necessidade, abre caminho para essas oportunidades. Um passo de cada vez. Números da sorte. Seus números da sorte para 18 de outubro são. 1, 7, 10, 31, 45, 52. Amor diário. Não deixe a fabulosa magia cósmica de hoje ser despediçada, escorpião. Um alinhamento raro está ocorrendo, um que trará arrepios de antecipação para você. Nosso doce planeta deusa, Vênus, dançará com seu amante cósmico, o poderoso Marte, seu corrigente e o deus do sexo e da paixão. Isso garante que você estará irradiando um apelo sensual com um lado sensual também. O companheirismo será glorioso hoje, então não fique sentado sozinho e apenas espere que a felicidade o encontre. Aproveitar a energia excitante será a chave para melhorar sua diversão e prazer. Chame uma gostosa e saia na cidade. Você e seu parceiro estão lentamente alcançando a fase de seu relacionamento em que entra seriedade, mais expectativa e responsabilidade. Embora seja tudo novo, você precisa confiar em si mesmo e no outro para facilitar isso. E quando estiver confortável, você perceberá o quanto é melhor do que o namoro casual inicial, pois faz você perceber que seu relacionamento está aqui para ficar e é perfeito. Você e seu parceiro são de naturezas bem diferentes, mas complementares. Enquanto você prefere tomar as coisas em suas mãos e tomar decisões, seu parceiro prefere ir devagar, avaliar a situação e sugerir medidas. Ele e ela está confortável em segundo plano e você na vanguarda. Isso vai servir bem para vocês dois. Hoje é um dia em que tudo está afundando. Embora você goste da sensação, deseja garantir que você e seu parceiro estejam na mesma página. Isso só pode ser feito com uma conversa de coração para coração e é exatamente isso que está em sua mente. No trabalho Embora as condições práticas o forcem a trabalhar intensamente hoje, sua mente está em sua casa e você está mais interessado em passar tempo com sua família. Portanto, você precisa aprender a conciliar ambos os compromissos habilmente. Não ignore o seu trabalho, embora você esteja muito tentado a brincar. Você deve usar seu horário de almoço e após o horário de trabalho e o tempo de lazer para equilibrar ambos. Cheia de energia positiva, a compostura que você consegue mostrar é óbvia para todos verem e indica que sua mente e corpo estão em total harmonia. Permita que os outros compartilhem sua visão positiva. Tente fazer com que eles se juntem a você em seu regime para atividades esportivas saudáveis ou rotinas de exercícios. Você descobre que é um bom motivador. Saúde Embora sua saúde esteja bem, o estresse mental criará uma sensação de letargia e lentidão em você. Você vai querer evitar atividades estressantes e, em vez disso, apenas sente-se ao ar livre e aproveite o sol em sua pele ou a brisa soprando em seu rosto. Leve o dia devagar. Beba bastante água e durma o suficiente para acordar revigorado amanhã. Pode ser difícil para você deixar de lado os rancores e perdoar aqueles que podem ter chateado você hoje. Escorpião Você se sente mais sensível do que o normal, o que significa que deve tentar passar seu tempo perto daqueles que trazem sua paz e alegria hoje. A conexão promove a positividade. Bronzite é uma pedra que cura naturalmente todos os sete principais chakras do corpo. Segure um pedaço de bronze em cada chacra por três respirações profundas para se sentir mais alinhado e revitalizado. Corações de alcachofra marinados contêm fibras, vitamina K1 e folato, e são deliciosos com saladas. Faça uma salada de couve com corações de alcachofra, frango grelhado e seu molho favorito hoje, escorpião. Família e amigos Você é apaixonado e romântico. Você tem experimentado um relacionamento muito intenso com seu parceiro. Vocês dois gostam da companhia um do outro. Hoje é dia de homenagear o espaço de cada um. Toda relação precisa de espaço para crescer e florescer. Se você não fizer isso, ele irá decair em pouco tempo. Visite seus amigos e familiares. Eles também precisam de você. O sol entrou recentemente em sua sonolenta décima segunda casa para um ciclo de um mês que se trata de limpar o convés e desintoxicar sua vida para que você possa abrir espaço para a recompensa que o mundo trará para você quando o sol explodir em câncer e sua primeira casa. De auto-expressão e ação. Até então, no entanto, você está essencialmente no modo de hibernação, que não é exatamente o modo amoroso para estar, como tenho certeza que você está ciente. Hoje parece que o universo pode chamá-lo para vir e brincar, despertando você de seu sono, quando a lua intuitiva, atualmente movendo-se através de sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, estende a mão e forma uma quadratura tensa com o sol. Este trânsito lembra que há vida além do seu próprio quintal, então, em vez de chamar de madrugada, por que não ligar para uma pessoa especial e ver se ela gostaria de se juntar a você para um pouco de aventura? Tenho certeza que a resposta será sim. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.